Tô derrotado Tem no round ainda, eu tô derrotado Ou ele, sei lá que porra esse pertonagem aí Esbocou? Lá em cima, pra botir tudo O terceiro andar tá esbocado Pra bom Alemanha, Alemanha Alemanha Ele caiu? Caiu Ele deitou Ele deitou também? WTF Tu viu que ia trollar? Ele trollou mais Tem, deixa eu ver Caralho Ele tá abrindo posição Mas ele tá aqui, ó Ele tá aqui Ele tá no... Que cara boa, mano Não posso ele abrir aqui? Nossa Entrou 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 Ai, que cara bom Gente, você não tem noção da... Eu fui fazer merda Sabe? Só que aí... Ele fez uma merda maior ainda que deu certo Tomando o cu Velho, lá embaixo Qual que é o plano? Tem que ter o plano Eu acho que a gente vai pelo azul, sim Claro Pegou cinco Ele pegou Nossa, cara Puta que pariu Eu gostei que são os momentos muito bons, viu? Eu gostei que são os momentos muito bons, viu? O que? O que? O mais foda daquele round é que tu nem tava dentro da casa ainda Tá? O que eu tinha informação do cara? Que se a gente matasse ele ia ficar com dois x3 Ah, mas eu não matei Só que aí tu foi sozinho e ficou um v4 Não, não faço sozinho Eu... 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 Eu unxei sozinho, sim Não cabe, mas se tu usasse mais rápido, eu parasse a mira ao outro, o cara tá ali, tava falando que eu tinha matado esse cara. Ah, então a culpa foi minha ainda. Foi, cara, não falei pra tu outro cara. Tem um cara no segundo andar aqui no capítulo. Um milímetro de vida, guiado pela compaixão. Óbvio, óbvio que eu tinha. Poxa, esse cara não vale nada, esquece. Bateu o cara no azul. Boa. Bateu o cara atrás da parede. Soft wall. Não tá reforçado, parece. Não, não tá reforçado. Azul tá quase todo reforçado. Tem um aqui pro meu drone. Esse drone é uma think-free, então. Jaqueta tá, eu quebrei jaqueta com os capos, então, by the way. Lembra que tinha um cara em cima, viu, Thiago? Não tá reforçado. Não tá reforçado, velho. Ah, mas tá na Frost aqui. É ele. Toma, só tomei ele, meu irmão. Ah, pô. Caralho, olha. Toma aí. Tem um atrás do bar, do bombe. Aqui, pinguei, 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 pinguei. Desculpa. Boa, Kevin. Boa, Kevin. Boa, gente. Puta que pariu. Zero, oito, né? Não dá, não dá. Como se transfer fez, o casalho?